O nosso objetivo é chegar no congresso com a nossa bandeira. Capitão Bruno, a gente não ultrapassou o limite que o senhor impôs. E mesmo assim, o senhor agrediu a gente com gás. Sim. Por quê? Porque eu fiz isso. Pode ir lá e denunciar. Capitão Bruno, o senhor agrediu a gente com gás. Sim. Por quê? Porque eu fiz isso. Pode ir lá e denunciar.